A cal é obtida industrialmente por tratamento térmico do calcário em temperaturas acima de 900 graus Celsius, pela reação que está aí. Essa reação, galera, é uma das mais famosas em vestibulares, em geral. O carbonato de cálcio, quando aquecido, tratamento térmico que ele fala, ele libera o CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2. Essa reação é muito famosinha, tá? Muito famosinha nos vestibulares por aí. Até porque ela é fácil de balancear, fácil de entender, beleza. Aí ele fala assim, para diferentes aplicações, no caso aí, constitui isso um importante produto da indústria química. Na agricultura é usado para correção de acidez do solo, na siderurgia, como fundente e escorificante. Ele tem a ver com as partes de escórias, tá? De usinagem. A fabricação do papel, agente branqueador e corretor de acidez. Tratamento de água também corrige acidez e atua como agente floculante na construção civil. Tudo que ele falou aqui é da Cal. Quem que é a Cal? Esse cara é a Cal. É o óxido de cálcio, tá? Você pode sacar isso de cara, que ele fala assim, que ajuda a corrigir a acidez. O óxido de cálcio é básico. Então, fica assim, mano. Sobre o processo de obtenção e as propriedades ou sucesso ao produto, indique qual das afirmações é totalmente correta. Vamos ver. A reação que ele deu é a decomposição. O CAO é usado no branqueamento da indústria de papel. Vamos ver, mano. Aqui, esse cara é um reagente que está formando alguns produtos. No caso aqui, dois produtos. Isso aqui é decomposição, então. Essa parte não tem nem dúvida. Então, vou botar aqui também. Isso aqui é uma... Decomposição. Ou análise. Beleza? Branqueador na indústria de papel. Que é antioxidante. Eu não vejo ele como antioxidante, não, cara. Essa situação que ele botou é meio estranha. Agente oxidante? Não. Se a gente é oxidante, eu tenho que ter, realmente, um metal de transição. Que é o metal da família D. Que é a família do mês. A família B, desculpa. O mês era a tabela. Ligado com o NOX alto, geralmente. Ligado a vários oxigênios. Ele não é oxidante, nesse caso, tá? Então, tá fora, parado aqui. O ácido sulfúrico seria oxidante, por exemplo. O permanganato de potássio seria oxidante. A reação é endotérmica. E o CaO é classificado como um óxido ácido. A endotérmica tá certa, sabe por quê? Porque ele gasta... Ele gasta... Uma temperatura altíssima. Então, isso aqui tem um delta H maior que zero. Uma reação realmente endotérmica. Só que ele avacalha a parada quando ele fala que o CaO é ácido. Não, cara. CaO é um óxido básico. Bastante básico, tá? É um óxido da família 2. Então, é um óxido... básico. Então, por isso que a 2 está errada também. A terceira. A reação é exotérmica. Não é. Já vou cortar. Vamos ver o restante. Se a CaO reagir com água, produz CaOH2, que é um agente cimentante. O agente cimentante, eu fico meio na dúvida, porque nem sempre causa ar em cimento, tá? Mas, no sentido de formar uma... Tipo uma... Um cimentinho, vamos dizer assim, entre aspas, seria. Mas a exotérmica tá errada. D. A reação é endotérmica. Beleza. E o CaO é classificado como um óxido básico. Bom, essa aqui, sem dúvida, é que tá mais correta até agora. É. A reação de decomposição... E no tratamento da água, do CaO... Da água, o CaO reduz o pH, torna-o como floculante. Não, bicho. Isso não acontece. A reação é decomposição, sim. Só que, nesse caso, o CaO aumenta o pH. Porque ele é um óxido básico. Tá? Então, aí. Tá fora. Por esses e outros motivos, eu venho cá e marco a letra D como resposta correta. Tchau.